É, caros amigos, estamos aqui com o famoso Eduardo. Obrigado. É, ele tá muito famoso. Você deveria agradecer os assentos do seu ouvido. Eu tô tentando fazer isso, mas eu tô tentando me concentrar na dor que eu não senti. Bom, eu não tô preocupado dessa parte, né? Então, a gente vai filmar aqui a sessão que foi a última daqueles músicos. Infelizmente, ele não cuidou do trabalho, enfim... ...deu uma imagem inflamada na parte de cima, onde ele tentou, né? Não, me deu. Que, na verdade, eu acho que não vai alterar muito o resultado do trabalho, mas é melhor filmar do que ficar falando, né? Então, filma ali a textura aqui e depois eu vou filmar aqui como é que a gente vai continuar a outra parte do pé, né? Vamos lá, né? Ó, tá cicatrizado. Vira um pouquinho, vira um pouquinho a perna aí. Você podia fazer aquela música de tristeza, né? Muito bom, ó. Ó, cicatrizado. E agora a gente vai filmar a parte aqui do lado que a gente vai botar esse desenho aqui, ó, que a gente pegou do streambanks, né? Só que a gente vai fazer uma pequena modificação, porque a gente não precisa ficar copiando o trabalho dos outros, né? Então eu vou filmar aqui de perto pra você ter uma ideia de como eu ficasse a parte aqui do olho, porque eu queria que o olho ficasse um pouquinho pra frente, né? Porque se quando ele andasse, o olho projetasse. Isso é mais ou menos isso. Filma aqui, Monsanto. Pode, mexe o pezinho. Tá com chulé do caralho, entendeu? Não, né? Eu tomei banho, pô. Eu tomo banho, pô. Eu tomo banho, pô. É, eu tomo banho, pô. Tem que trabalhar demais. Ficou ali, ficou de perto ali. Sou forte, mas estou limping. Isso, mexe aí, mexe o pezinho aí. Mantenho agora, ó. Só meu pezinho, só meu pezinho. Então, pra quando ficar assim, ó. Fica o pezinho parado aqui assim. Isso, ó. Parecer que o olho vai ficar pra frente. Como a gente tá com um ajudante aqui, com o nosso amigo, o Pedro, ele vai dar uma filmada no andamento do trabalho, né? Felizmente, né? Tem que pagar alguma coisa pra ele, não, né? Não, ele tem que pagar. Um lanche, né? Sei lá. Pra poder filmar aqui, a gente sempre ajuda, pra fazer ajuda de custo, né? Pra que a gente não tem posição pra poder filmar. Ah, tem produção, cara. É isso aí. Então, daqui a pouco a gente filma. Ó. Tá lindo. Mexe o pezinho. Você dá pra bailarino, hein? É, não. Acho que você dá pra bailarino. esperando um gato morrendo. Tem um gato morrendo, tem uma cara de... É pra quem espalhar, hein? O corpo não tem alma. O corpo não tem nada. 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 Muito bem. Salve essa cultura.